Vitinho cobra, tem Paulão, tem Dourado, Vitinho levantou na grande área, passou pelo goleiro, Paulão tentou, a bola vai entrando! GOOOOOOOL de empate do Internacional! No bate e rebate, o goleiro saiu, não achou. O Paulão, o Fernando Bob estava na bola, o Paulão por último tocou, vamos ver o lance, Vitinho. Reve, Paulão, duas vezes, Paulão! 24 minutos, gol do zagueiro Paulão, empate do Internacional. Foi um bate e rebate, o goleiro continuou caído e quase que nem viu a bola entrar para o fundo do gol. Aliás, continua caído, o Carlão se machucou no lance, ele chocou-se com o Reve e também com outro jogador do time. Paulão, zagueiro, o Inter empata a partida no Beira Rio, tudo igual, 1x1 o Inter Ipiranga.